Olá, aqui é o Cristian Fernandes e eu quero falar com você a respeito de como lidar com os sintomas da síndrome de abstinência demorada. Como eu disse em vídeos anteriores, a síndrome de abstinência demorada é um conjunto de sintomas que acontecem quando a pessoa está se tratando da dependência química, quando ela está em recuperação, em sobriedade, não só do uso de álcool, do uso de drogas, mas também dos seus comportamentos. A dependência química é extremamente complexa, tanto na ativa quanto na sobriedade, na recuperação. Então, como que o dependente químico pode lidar com os sintomas dessa síndrome de abstinência demorada que vai acontecer, muito provavelmente, em todo o período de recuperação? Alguns pontos que ela pode fazer. Primeiro deles, a pessoa precisa aprender sobre como funciona a doença, educação. Precisa aprender sobre como funciona a recuperação. E precisa aprender sobre como funciona a síndrome de abstinência demorada. Se a pessoa não tiver informações consistentes sobre como funciona, sobre o que é a dependência química, sobre quais são as características dessa doença, sobre como ela funciona, como é o avanço da doença, vai ter dificuldades de lidar com os sintomas da síndrome de abstinência demorada. Se ela não entender como funciona o processo de recuperação, como pode acontecer uma recaída, por exemplo, ela vai ter dificuldade de lidar. E, se ela não entender, claro, como funciona a síndrome de abstinência demorada, não vai conseguir lidar bem com essa situação. Então, é muito importante se educar, aprender sobre como funciona tudo isso. E também praticar em ambientes seguros. É claro, não adianta nada a pessoa ter todo esse conhecimento e se colocar em situações de risco ao longo do dia a dia. Não estar em ambientes seguros, continuar frequentando, por exemplo, ambientes onde eram ambientes de ativa. Praticar a recuperação é algo que precisa ser feito em ambientes que são seguros para a pessoa. Ela vai praticar todo esse processo da recuperação em ambientes que não a coloquem em risco de voltar ao uso ou de voltar a comportamentos complicados. Um segundo ponto. A pessoa precisa estabelecer novos hábitos alimentares para a vida dela. É essencial que a pessoa tenha novos hábitos alimentares. Que esses hábitos sejam regulares, que eles sejam permanentes. É natural que, ao longo do nosso dia a dia, nós não temos hábitos que são rígidos, ou a maior parte das pessoas. Quer dizer, você pode ter horários ali de se alimentar, mas chega num fim de semana, esses horários vão se modificar. Ou você trabalha na rua, vai ter dificuldade de seguir esses horários. Ou você também não vai ter a mesma qualidade de alimentação sempre. Às vezes você come ali uma comida saudável, uma comida muito equilibrada, mas tem um dia você pode querer comer uma pizza, querer comer alguma outra coisa. Mas o importante é que exista um hábito e que esse hábito seja saudável, regular e permanente. Isso é essencial. O dependente químico, na ativa, quando ele estava lá usando álcool, usando drogas, essa questão da alimentação, ela ficava da pior forma possível. A pessoa, às vezes, passava dias sem comer direito, ou comia demais, demais. Mas, no geral, se alimentava muito mal a qualidade da comida. Era muito ruim, comia qualquer coisa num bar, comia qualquer coisa numa balada, comia qualquer coisa ali no lugar em que estivesse, não se preocupava muito com isso. E também não tinha muita preocupação com horários, em qualquer horário, de qualquer jeito, na frente da televisão. Então, para que a pessoa consiga ficar bem e não sofra os sintomas da síndrome de abstinência demorada, ela vai ter que cuidar muito bem dessas duas coisas que eu falei. Ter educação sobre a doença, praticando essas informações em lugares seguros e estabelecer hábitos de alimentação que sejam saudáveis, que sejam regulares e que aconteçam ao longo da vida, ao longo do dia a dia. Situações muito importantes para que o dependente químico avalie como é que está a vida dele, e como é que está a recuperação dele nesses dois aspectos. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre aquilo que a pessoa pode fazer para lidar com os sintomas da síndrome de abstinência demorada. Então, era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, clique em gostei. Deixe aqui seu comentário. Traga a informação que você quiser. Traga questionamentos para que eu possa ter como base em próximos vídeos. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, depende de onde você está assistindo esse vídeo agora, para que você receba, antes de todo mundo, as informações sobre os próximos vídeos. Então, é isso. Um grande abraço.